Um dos maiores eventos de óleo e gás do mundo, a Rio Oengues 2022, que acontece em setembro, está de volta em formato presencial e num novo local, o Pierre Mauá, região central da cidade do Rio de Janeiro. Serão quatro dias de encontro com especialistas e grandes players do setor, mais de 300 expositores e a expectativa de receber cerca de 40 mil pessoas. No Rio em Foco, que começa agora, eu te convido a conhecer a programação prevista e mergulhar no papel estratégico que o setor de óleo e gás tem para o processo de transição energética do Brasil. Vem comigo! No Rio em Foco de hoje, eu converso com a diretora corporativa e executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Fernanda Delgado. Oi, Fernanda! Oi, Geisa! Boa tarde, obrigada pelo convite. Fernanda, a Rio Oengues já faz história aqui no estado do Rio e é um evento super esperado. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as novidades dessa edição. Obrigada por esse espaço, Geisa, em primeiro lugar. Eu acho que essa edição traz uma série de novidades, mas eu acho que a novidade mais novidade é a gente estar num lugar novo. A gente está aqui no Bolivar Olímpico, no centro do Rio, numa área nobre, numa área charmosa, numa área agradável, né? De revitalização aí do centro do Rio também, que é importante. Então, acho que essa localização é a maior novidade da Rio Oil e Gás desse ano. As outras edições foram no Rio Centro, né? Que exigiu uma logística muito mais complexa por parte da gente, por parte das pessoas também para assistir. E agora a gente tem essa facilidade de chegar de VLT, de chegar de metrô, né? De chegar de uma forma muito mais carioca nessa feira. Para além da localização, é uma feira que vai ter temas muito transversais, transbordando aí o setor de óleo e gás, né? Então, tem uma pauta extensa sobre temas de ESG, né? Environmental, Social and Governments, que a gente precisa discutir na indústria do petróleo e criar KPIs para o nosso monitoramento. A gente tem muitas pautas de transição energética, descarbonização, que são muito caros para a indústria do petróleo e como as empresas se posicionam e como a gente deve discutir o papel da indústria do petróleo e das indústrias de energia, de uma forma geral, né? Nesse segmento, nessa novidade, né? Nessa transição que a gente está passando. Ela é lenta, ela é gradual, mas ela está acontecendo. E o setor de óleo e gás é partícipe dela, né? E para além disso, a gente tem outros fóruns paralelos, né? Um fórum, uma arena jovem para trazer esse jovem para perto da indústria. A gente tem competições acadêmicas. A gente vai ter vários eventos como almoços com presidentes, pessoas importantes da indústria. Então, e além do formato híbrido, né? Eu acho que a pandemia trouxe essa novidade para a gente, dessa hibridez de relacionamento. Então, tudo é transmitido online o tempo todo para quem não puder vir aproveitar a nossa cidade aqui do Rio. E é interessante essa interação, né? Com a Baía de Guanabara, com todo o espaço da cidade onde a gente vê também concentrado a indústria do petróleo, né? Principalmente os escritórios centrais das empresas estão aqui no Rio de Janeiro, alguns mais em Macaé, enfim. Mas a gente vê muita coisa aqui. Então, é a possibilidade também de circulação desse público pela cidade do Rio, pelo centro, que é uma área que está aí nesse processo de revitalização, como você mesma citou. Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa logística, né? O que está se esperando em termos de vinda também dos estrangeiros? A gente sabe que a pandemia deu uma arrefecida na questão dos deslocamentos das viagens. A própria opção pelo híbrido permite que mais pessoas estejam presentes, mas também acaba que a gente sabe que muita gente também não está mais se deslocando. Aprendeu a viver nesse mundo virtual. Como é que está também essa questão da vinda, do interesse dos estrangeiros de estarem aqui no Rio de Janeiro? Olha, Geisa, a gente está tendo uma procura enorme pela feira, sabe? A gente já está sold out de todas as áreas, né? A gente ocupa aí quatro armazéns e mais o Armazém Utopia lá do Boulevard Olímpico. E tem toda essa questão que você falou da revitalização e a ocupação do Armazém Cobra também. A gente vai usar o Museu do Amanhã também, né? Então, isso tudo tem atraído muita atenção. A gente tem acompanhado eventos fora do Brasil e a gente percebe as pessoas muito ansiosas e muito ávidas para esse reencontro presencial. E eu acho que a Rio and Gas vai ser um corolário de vários eventos que vêm acontecendo no Brasil, né? No setor de oligás e fora do Brasil. E é um grande corolário aí que vai juntar 40 mil pessoas, são 51 mil metros quadrados, 400 expositores. Então, a gente percebe uma busca muito grande. A gente tem vários panelistas internacionais já confirmados, né? Para virem falar nas nossas sessões, nas nossas sessões especiais, para apresentar trabalhos técnicos, nos almoços com os CEOs. Então, existe uma ambição grande aí por parte do público externo também, para além do nosso público nacional, obviamente. E qual o cenário que a Rio and Gas de 2022 acontece? Como você descreveria esse momento, né? Você falou muito da empolgação, do interesse de quem está chegando e quem vai participar aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco do contexto geral do setor. É um setor que agora, né, Geis, a gente pode aproveitar aí esse momento frutífero do setor de oligás em relação ao ramp-up dos preços, né? A gente está numa época de preços bastante otimistas no mercado internacional, o que traz uma expectativa boa para o setor, né? Então, você tem atração de investimentos. A gente aqui no Brasil está passando ainda, né, pela questão de toda a abertura de mercado, venda de refinarias, ativos da Petrobras, uma movimentação grande, né, de empresas chegando, investindo, leilões de áreas que aconteceram. E esse preço do petróleo mais alto, ele também traz aí uma expectativa alta em relação aos investimentos futuros, né, e ao crescimento do setor. Isso tudo se desdobra em geração de empregos, de investimentos, em arrecadação, né, o que é essencial e muito importante para o nosso Estado. A pandemia também trouxe uma questão, né, da necessidade de discutir o futuro, né, de falar, acho que a questão ambiental tomou um grupo maior e todos os setores também estão se mobilizando. Você já citou a programação e o que vai tratar disso, mas eu queria que você falasse especialmente da Arena do Futuro, né, o que vocês estão prevendo aí para esse espaço e que tipo de preocupações e ações estão sendo empreendidas, né, e que podem, assim, se potencializar a partir dessa interação com o público, né, que pode ser exposto aí pelo setor nesse grande evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Legal, ótimo, Geisa. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com o futuro da indústria, com o papel social da indústria, né, o papel socioeconômico da indústria, e a Rio Oligas é um momento para trazer a sociedade para o debate. Eu gosto de dizer que é um lugar para você ouvir e ser ouvido, né, então você vai escutar a indústria do petróleo, mas você vai se poder fazer ouvir também nessas arenas perpendiculares que a gente tem. Nesse sentido, a gente tem uma importância, uma preocupação grande com a transição energética, qual é a questão das mudanças climáticas, qual é a questão da descarbonização, e a gente quer trazer dentro das discussões da Rio Oligas também o que a indústria do petróleo tem feito, o que a indústria do petróleo participa, entende, ela abraça a sua responsabilidade dentro desse papel da transição energética, vamos todos em direção a um net zero até 2050, né, mas tem uma frase muito boa da diretora Heloísa Borges, da EPEC, ela diz o seguinte, um futuro descarbonizado não é um futuro sem hidrocarbonetos, eu acho que isso é uma frase que representa muito o que a gente precisa organizar para o futuro e o papel da indústria do petróleo para essa sociedade também. Então, esses espaços de fala, inclusive essa oportunidade que você traz para a gente aqui, para poder trazer esses esclarecimentos, né, falar da feira também, são oportunidades boas de trazer a sociedade para esse debate e trazer esses esclarecimentos. É muito interessante também, né, falar da questão da sustentabilidade junto com a inovação. Por ser uma indústria muito potente aqui no estado do Rio, a gente vê também como possibilidade, né, que várias inovações que estão sendo pensadas dentro da indústria de óleo e gás também vão se desdobrar em inovações que podem ser aplicadas em outros setores da sociedade. Se você falasse um pouquinho também dessa questão, né, do pé na inovação, e que tipo de assuntos vão ser tratados na feira que são interessantes, assim, para o público em geral. É, nessa nossa grande arena, né, de inovação e do que a gente tem para discutir os hubs tecnológicos, o hub tecnológico que a gente está construindo, a inovação é a chave para o setor de óleo e gás, né, para qualquer setor energético. A Agência Internacional de Energia já colocou que 50% das tecnologias que a gente vai precisar para fazer essa transição energética, ou elas ainda não são conhecidas, ou elas ainda não são comercialmente viáveis, né. Então, a inovação é a chave. A inovação vai trazer a solução que a gente precisa para descarbonizar a cadeia do petróleo, para criar combustíveis menos emissores, para alavancar o hidrogênio como uma fonte futura, né, um energético futuro, é o energético da esperança, né, no futuro. Para a gente falar de projetos de captura e sequestro de carbono, que são essenciais, são fundamentais para a indústria de óleo e gás, para a gente discutir mercado de carbono aqui no Brasil. Então, tem todos esses aspectos aí, esses aspectos, né, que a gente precisa trazer para a discussão, e tudo está relacionado. Tanto investimentos de P&D, né, que a indústria do petróleo faz, 1% do faturamento das empresas de petróleo são destinadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e uma boa parte disso já é em direção a projetos direcionados para a transição energética, ou seja, são projetos de hidrogênio, são projetos de captura de carbono, são projetos de descarbonização, são projetos de dutos, multi-purpose, né, que você pode usar para mais de um propósito. Então, existe essa imbricação de assuntos, e a gente vai trazer todos eles na Rio & Gas. A gente vai fazer um rápido intervalo, e voltamos já. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL